e fala galera sejam bem-vindos ao meu canal hoje eu tô passando aqui perto do motel tô indo Cidade Cloud pedalando eu vou mostrar para vocês aí eu parei aqui parei aqui que eu vi ver essa árvore de IP aqui na beira da pista aí eu falei não vou ter que fazer um vídeo lá ter que fazer um vídeo nessa árvore que pra mim é a árvore mais e a árvore mais bonita que eu acho essa época agora do ano eu acho bom demais para ver essas árvores de IP desse jeito aí eu vou encostar a bicicleta aqui debaixo dela aí gente olha que coisa mais linda a vida da gente a vida da gente é uma correria danada aí tem hora que a gente tem que parar um pouquinho apreciar a natureza olha pra vocês ver vocês ver que coisa mais bonita essa árvore muito linda mesmo aí eu lá ia passando indo para a Claudio falei não vou parar um pouquinho vou parar um pouquinho vou fazer um vídeo lá porque esse tempo atrás eu filmei uma mas não tava nem metade dessa aqui tá toda florida e outra coisa gente a gente tem hora que a gente tem hora que a gente tem hora que a gente tem que parar um pouquinho para poder olhar a natureza e vocês sabiam que as suas flores também muita gente come essa usa 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 como alimento tem muita gente que pega ela corta ela esse pedacinho por um ovo no prato bate essa com ovo e frita o ovo com elas só que é muito gostoso eu mesmo nunca nunca comi não entendeu E aí gente, eu vou rodar mais, eu vou rodar mais porque tem que rodar muito ainda, não esqueça de ativar o sininho, deixar o like, quem não é inscrito no canal, inscreva lá, é o Daniel Resenha de Janéis, alamento esclérico ali embaixo, fui!